Conheça o novo BAI Direto. O BAI Direto está disponível para computadores, telemóveis e tablets. Conta, saldo e movimentos. No menu BAI, clique em Contas. Em seguida, clique em Saldo e Movimentos. Para consultar as operações por data, clique no ícone Calendário e selecione o período que deseja. Após definir a data, poderá baixar o extrato em formato PDF ou Excel. Com o BAI Direto é assim. Simples, fácil e rápido. Baixe agora o aplicativo BAI Direto. BAI. Confiança no futuro.